O problema das energias da igreja é que muitas vezes as pessoas vão na igreja com um sentimento de lamentação. Elas estão sofrendo e elas estão indo na igreja buscar um conforto. Então o problema não é a igreja, o problema é o sentimento, a vibração das pessoas que vão muitas vezes até lá. Quem não sabe o contexto vai achar que a Bruna tá falando que igreja é uma coisa ruim de forma alguma, de forma alguma mesmo, né? Até o Feng Shui não é relacionado com nenhuma religião. Tem gente que acha, ah, eu não vou fazer o Feng Shui porque Deus livre, eu não sei o que é isso, eu sou católica, eu tenho minha fé, vai conflitar com a minha fé. Eu fui falar esse dia com a amiga minha, ela falou, ave maria, menina, eu sou de Deus. Eu falei, minha filha também. Não sei se eu também. Eu também sou de Deus, o que é isso? Então o Feng Shui não tem nenhuma relação com nenhuma religião. Ele, inclusive, orienta você onde que é o melhor lugar pra você ter as tuas imagens, os teus objetos da sua fé, independente se você é católica, se você é evangélico, se você é budista, se você... Qual seja a sua religião, né? Então ele respeita todas as religiões, ele não é relacionado com nenhuma religião. E isso é um misticismo que tem, né? Que as pessoas acabam se confundindo, mas não tem nenhuma questão com nenhuma religião. A questão de proteger as energias da casa de uma igreja é do seguinte. A igreja é um local abençoado, né? Uma coisa boa. O problema das energias da igreja é que muitas vezes as pessoas vão na igreja com um sentimento de lamentação. Elas estão sofrendo e elas estão indo na igreja buscar um conforto. Então o problema não é a igreja. O problema é o sentimento, a vibração das pessoas que vão muitas vezes até lá. Muitas vezes é celebrado o missa de sétimo dia. Então é muita dor, muito sofrimento que vibra naquele lugar. Então o problema não é a igreja. A igreja é maravilhosa. O problema é as vibrações daquele local. Então por isso que muitas vezes é indicado você corrigir as energias da sua casa se você mora muito próximo de uma igreja. Assim como um hospital, um cemitério, né? Por causa desse sentimento das pessoas que frequentam esses lugares. Bom, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.